a hora de rigoto por aqui e como sempre gente a live do dia de quinta-feira foi um show a parte né porque essas gurias dão show né Carol Carol mas me diz uma coisa pra quem está assistindo o programa hoje o preço único continua e vocês sabem qual é o preço único dessa live foi cento e dezenove reais então o que sobrou de estoque o preço único vai continuar permanece exatamente é só vir na loja ou chamar no WhatsApp pode chamar também no Instagram que a gente mantém pode inclusive ir na casa de vocês levar alguma coisa se quiser experimentar agora antes do Natal também não elas são demais né a gente tenta né mas Carol é bom a gente esclarecer qual é o preço único em que itens não é porque só as pessoas vão chegar aqui e vão querer esse preço único de cento e dezenove reais num blazer né Exato então quais são as peças Carol eu peguei um pouquinho para mostrar para vocês por exemplo são camisas variadas tá sabe que eu amo essa camisa né essa estampa é linda né sabe o que que eu achei que faltou uma calça com essa estampa para a gente fazer todo mundo e aí para vocês terem uma ideia essa aqui é estampada mas a gente tem desde a camisa estampada colorida até a clássica tá mesmo um valor também dessa branca tem regatas também no mesmo esquema tanto lisas quanto estampadas de vários tecidos isso é bom até para quem quer comprar um presente bacana isso para dar de presente é uma coisa super bacana porque assim é útil né e o valor é super bom sem dúvida a gente tem essa bermudinha que tem pessoas que chamam de short mas são bermudinhas né de alfaiataria que a gente tem desde o linho viscose tem vários tecidos que são lindas para usar com tênis exato com uma graça além de tênis com blazer também dá super pra usar na virada na praia a gente compra um blazer aqui gente com blazer ou com parcar também fica maravilhoso e as saias também de vários tecidos várias cores são levinhas né são muito fresquinhas né e aquilo que a gente costuma dizer aqui na loja colocou a saia com qualquer outra coisinha já tá vestido gente e essas saias aqui muitas delas têm a regata na mesma estampa também dá para fazer com a gente ficar lindo e para quem quiser dar uma chegadinha então aqui na loja mas lembre-se que a carol disse que a rigoto pode ir até você só ligar reservar para quem quiser dar uma chegadinha na loja é na 24 de outubro número 1600 bem de frente à banca do silvio passou a igreja nossa senhora auxiliadora à direita né isso venham aqui venham visitar tomar um café com a gente trazer um presente de natal a gente aceita também é isso aí gente então todo mundo aqui